Música Um passado constrangido, cabeça sem declínio És tu quem controlas o teu raciocínio Não acredito que esteja programado num destino Eu imagino Às vezes parece que adivinho Decisões e situações sou eu que as enfrento sozinho E no caminho Eu sigo a mesma trajetória Com o passado dos anos é sempre a mesma história Ai ó, é sempre a mesma história Penso naquilo que fiz, penso naquilo que ia ter feito Nunca quis ser perfeito, nem ser mais do que ninguém Alguém que cria e nada obtém Mentiras ardem, melhores amigos partem Sem regresso, nunca me conformei Não me conformo, eu protesto contra o eterno esquecimento O futuro é um buraco escuro Só me interessa o momento na vida Sigo a mesma trajetória com o passado dos anos É sempre a mesma história Doença, pobreza, tristeza No tempo do meu pai era uma sardinha para três na mesa Penso, neste mundo não existe caridade Penso, neste mundo só existe vaidade Penso, que merda de mundo traiçoeiro Onde sacas a faca e último E morres primeiro a tentação impera O pobre desespera Saiam do nuvoeiro e vão ver o que vos espera Maldição, cerebral, devastação, triboição É o preço a pagar pela social exclusão Sujeito forçado a viver em permanente pecado Judado e trancado a mil e duas chaves Durante muitos anos o seu lar será as grades Será as grades E a sua consciência estará em declínio M.A.C. Cabeças em declínio Um passado constrangido Cabeças em declínio És tu quem controlas o teu raciocínio Não acredito que esteja programado um destino Eu imagino Às vezes parece que adivinho Decisões e situações Eu sou eu que as enfrento sozinho E no caminho Eu sigo a mesma trajetória Com o passado dos anos É sempre a mesma história E ó É sempre a mesma história Sou absoluto E reclamo o meu estatuto A sabedoria que evolui de minuto para minuto Consumindo o produto Com o puto culpado Eu falo aqui o escudo Estou sempre muito interessado Em saber o que se passa no interior do pensamento Cinzento Como este mundo No qual eu represento Fica atento As palavras voam Soltas com o vento E o mero contratempo Torna-se no furacão Consome a tua mente Através da solidão Hipoperação Imensidão Não há refrão Nem escolhas possíveis Para alterar a situação Apenas peças soltas Decenas já vividas Lavagem mental E o cicatriz às tuas feridas Já esquecidas Mas as rimas preferidas São postas no papel Com a convicção do mais devoto fiel Neste cenário cruel Que a minha força há reagir Porque sei que no fundo Tenho uma missão a cumprir Sem hipótese de fugir Preso nas redes do destino A raiva e o ódio Que liberta enquanto rima Eu contamino Puto como MC Sou assassino Crio tantas rimas Como a guitar gasta no casino Em jogos de azar Não sei olhar a meios O que interessa é lá chegar Tento acompanhar esta constante mudança Quem dispara rimas com gosto Nunca se cansa E a esperança É sempre a última a morrer Não acreditas? Então paga para ver 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 Passado constrangido Cabeças em declínio És tu quem controlas O teu raciocínio Não acredito Que esteja programado Um destino Eu imagino Às vezes parece que ainda devinho Decisões, situações Ou eu que as enfrento Sozinho E no caminho Siga a mesma trajetória Com o passado dos anos É sempre a mesma história Aió É sempre a mesma história Sobre, mas não perde a calma Agoniça, mas não chora Sobre, mas não perde a calma Agoniça, mas não chora Só a mesma Para ver Obrigado.